Quem está curtindo a temporada no nosso litoral ganhou mais uma opção de diversão e lazer. É o projeto Cinema na Praia, que leva sessões de filmes de graça para moradores e turistas. O projeto faz parte da programação do Verão Maior Paraná. A Fabiana e a pequena Laura, de seis anos, nunca foram ao cinema. Graças a uma iniciativa do governo do estado, mãe e filha vão assistir a um filme nas telonas pela primeira vez. Eu passei, estava passeando com a minha neném, vi o caminhão, aí falei, vou lá assistir o cinema. É uma alegria para nós. Moradora de Guaratuba, no litoral do estado, a Lohaine também aproveitou a oportunidade para trazer a família para assistir ao Poderoso Chefinho 2 e os Crudes 2 Uma Nova Era, exibidos em uma enorme tela de LED. Eu achei uma ideia maravilhosa, porque nós aqui de Guaratuba nem todos temos essa possibilidade de ir ao cinema. Então, essa ideia, essa iniciativa, traz essa realidade para muitos, para estarem aqui, para poderem ir à família inteira. Eu achei muito, muito legal mesmo, muito interessante, ainda mais sim ao ar livre, né? Ai, meu Deus, eu não acredito nisso! Ai, quer dar um sustão na mamãe, quer? Papai, por favor, se gostou! Faz tempo que você queria assistir esse filme? Faz, desde que lançou. Estou muito feliz por poder assistir. O cinema na praia é uma adaptação do cinema na praça, que leva sessões de cinema gratuitas aos moradores dos municípios de pequeno porte aqui do Paraná, que costumam ter acesso mais difícil às telonas. Peraí, peraí! Você ainda bem ficou! A iniciativa do cinema na praça é fundamental para a gente trazer o acesso à cultura para municípios que não têm sua maioria salas de cinema, né? Vale principalmente para crianças, para o pessoal mais idoso, que não tem como chegar, não tem condições, entendeu? Seja pelo município ou município vizinho. Então, assim, fazer de fato trazer o brilho para o olho dessa criançada aí. Durante as exibições, olhos vidrados na telona. E teve gente que trouxe até Salgadinho para o passeio ficar ainda mais completo. A gente consegue trazer um pouquinho daquilo que a gente está tão acostumado, né? Nas grandes cidades e nas cidades pequenas, às vezes a gente não tem essa oportunidade. Eu acho que é um projeto muito legal que o governo trouxe e, óbvio, né? Está entregando aí para o Paraná todo essa linda atração. Até o final de fevereiro serão 28 dias com sessões de cinema gratuitas no litoral. A iniciativa faz parte da programação do Verão Maior Paraná. Nessa semana a gente vai estar em Matinhos. Na outra semana em Pontal do Paraná ainda tem Antonino, ainda tem Morretes, ainda tem Paranaguá. Mais uma sessão no final em Matinhos. Então a gente vai abranger realmente todo o litoral até dia 12 de fevereiro. Eu sinto muito, como eu vou ter que parar aqui?